A CIDADE NO BRASIL e o doutoramento pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, em 1980. Nesse ano, tornou-se professor assistente na Universidade de Princeton, evoluindo para professor titular de Economia em 1988. Considerado um dos 100 melhores economistas do mundo em 2009, enquanto cientista, centra a sua investigação no comércio internacional, em especial na relação entre o crescimento económico e as políticas económicas e comerciais. O seu livro, escrito em colaboração com Elhan Elpmann, intitulado Innovation and Growth in the Global Economy, é um referencial de investigação em assuntos económicos. Escreveu com o colega Alan Kruger um artigo sobre os impactos ambientais do Acordo de Comércio Livre da América do Norte, que foi amplamente citado em todo o mundo. De resto, é autor de múltiplos artigos acerca do desenvolvimento de políticas comerciais, tanto dos Estados Unidos como de outros países. Ao longo da carreira recebeu inúmeras homenagens e prémios. Serveu a American Economic Association e vai colaborando com diversas reputadas instituições. Integra ainda o Conselho Editorial de diversas publicações económicas de referência e vai proferindo palestras um pouco por todo o mundo. Mais recentemente, os artigos da Jean Grossman focam os efeitos do comércio sobre a distribuição de rendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto